Oi, oi, tudo bem? Patrícia Ângela aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar pra você o que são conteúdos relevantes pra sua audiência e como você pode criar esses conteúdos. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e deixa o sininho ativado aí. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar, tá? Bom, então a maioria das pessoas tem curiosidade e quer saber o que são conteúdos relevantes. Eu mesmo tive essa dúvida quando eu comecei a trabalhar online, eu pesquisava e via lá as pessoas falando você tem que criar conteúdos relevantes, conteúdos de qualidade. Aí eu pensava assim, poxa, mas o que são conteúdos de qualidade? E aqui eu vou te dar aqui dois exemplos, tá? Primeiro, conteúdo de qualidade é quando você aplica o marketing de conteúdo dentro dos seus conteúdos. E isso inclui conteúdos pra vídeos, conteúdos em textos, conteúdos em áudio. Você tem que aplicar o marketing de conteúdo, ou seja, o seu conteúdo tem que ter uma sequência lógica. Você tem que começar se apresentando, depois você gera o interesse do possível lead, do possível cliente, falando sobre o que você vai falar naquele conteúdo. E depois você entrega o conteúdo, no final você coloca uma chamada pra ação e etc. Tá? Então, primeiro, é o marketing de conteúdo. Se você não sabe trabalhar com marketing de conteúdo, você quer aprender a criar conteúdo, a criar o seu blog aí, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do vídeo de um treinamento que te ensina tudo o que você precisa saber sobre marketing de conteúdo, divulgação e muito mais, tá? Bom, então a segunda forma que eu vou te dizer aqui é o seguinte, quando você pensa assim, criar conteúdos relevantes pra minha audiência, o que significa isso? É você criar conteúdos que a sua audiência quer consumir, que a sua audiência já está procurando. Então basta você fazer o quê? Você precisa fazer uma pesquisa a respeito disso e descobrir o que a sua audiência está procurando. E como que você vai fazer essa pesquisa? Você pode entrar primeiro no planejador de palavras-chave do Google e lá você pode colocar ali os principais termos do seu nicho de mercado e descobrir quais são as pesquisas que as pessoas estão fazendo. Dentro do planejador de palavras-chave, você vai conseguir saber quais são os termos mais procurados. Então lá dentro você pode descobrir o volume de buscas mensais referentes àquele termo. Segundo, você pode ir no Google mesmo lá, que a gente chama de Google Instance. E quando você digita uma palavra no Google, você pode reparar que o Google já te dá ali outras possibilidades de pesquisa. Aquelas outras frases que o Google coloca ali logo abaixo, quando você está digitando ali na barra de pesquisa do Google, são as pesquisas que as pessoas estão fazendo relacionadas àquele assunto que você está colocando ali. Então ali você já identifica o que o público está procurando relacionado àquele assunto. Se você pesquisar, você der um enter, o Google vai te dar ali uma relação de vários conteúdos a respeito daquele assunto. Você vai até o final da página e lá embaixo você vai ver também várias pesquisas relacionadas àquela pesquisa que você fez no início. Então essa é uma forma bem bacana de você descobrir qual é o tipo de conteúdo que sua audiência está procurando. E você pode também usar aqui uma terceira ferramenta que é o Google Trends. O Google Trends ele te mostra ali o interesse das pessoas por determinado assunto. No decorrer dos anos, no decorrer dos meses, você consegue configurar dentro do Google Trends ali se você quer essa pesquisa só para o Brasil, se você quer essa pesquisa de seis meses para cá, de um ano para cá ou de até cinco anos até os dias de hoje. O crescimento do interesse naquele assunto ele vai te mostrar um gráfico mostrando a respeito disso. E mais abaixo no Google Trends você consegue verificar ali quais são as regiões que estão pesquisando por determinado assunto e isso é bacana para você direcionar essas pessoas. Vamos supor, se você vai criar um anúncio no AdWords, se você vai criar um anúncio no Facebook Ads, você consegue fazer essa pesquisa e você consegue direcionar o seu anúncio somente para essas regiões que é onde as pessoas procuram mais por esse determinado assunto, tá? Eu acho que falando assim fica meio confuso, mas eu acho que deu para você entender um pouquinho se não tiver dado. Os meus contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Tem o número do meu WhatsApp aí, você pode entrar em contato comigo que eu explico melhor para você sobre essa coisa de você fazer marketing de conteúdo e de você pesquisar conteúdos relevantes para a sua audiência aí, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, esse vídeo foi bem curtinho, foi mais para dar uma esclarecida aí sobre isso, tá? Se você gostou, deixa um like aí para mim, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quer saber como trabalhar online, como pesquisar seu público, identificar a sua persona, eu estou deixando um guia gratuito aqui na descrição para você poder estar fazendo o download, tá? Bom, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!